O Presidente da República visita o Hospital Royal Darwin, Austrália. O Presidente da República, o Zé Ramazorto, a delegação, acompanha o embaixador de Timor-Leste de Austrália, Inês de Alamedia, visita o Hospital Royal Darwin, Austrália. O Presidente da República, o Hospital Royal Darwin, Austrália, 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 e a lei no regulamento forte, onde regula o atendimento do profissional de saúde para o paciente Cira. O Hospital Royal Darwin, Austrália, 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 trata doentes, mora dia que deve ser hospital australineão, sistema hospital australineão, dia que deve ser lei, regras rigorosas, respeito da doença, mora dia, doutor, enfermeiro, hospital, formação, dia que deve ser. Ou quando o doutor, a saúde tem que ter, não tem entrega, e a paciência para tratar, mora dia, e claro, o Estado, o nosso voto, o nosso setor, a saúde. Presidente da República até tem, sistema Iracné precisa, aplica e a Timor-Leste não há força, investimento e hospital nacional, no nível de garante e higiene na qualidade de atendimento, uso e profissional de saúde para pacientes. Claro, o problema de Guido Valada é o problema de management, direção hospital, e o nosso Ministério da Saúde, e também o ministro Obama, também a política, também o vice-ministro, também o partido, também o secretário de Estado, também a partida, também a qualidade, também o currículo, depois o espírito, a equipa, em que o hospital, todo serviço é muito, lá o hospital, dado problemas do I.O.I., problemas partidários, problemas políticos, então, difícil, até vezes, só quando ia o primeiro-ministro, o Ruma, também o primeiro-ministro, seria, claro, ocupado, houve um problema, outro, 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 primeiro-ministro, tinha a level de atenção para a saúde, também o ministro da 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 Saúde, para tomar, não. Chefe Estado considera, o Hospital Nacional e o doutor no Enfermeiro Barak Magdiak, no qualificado Tebes, um IBC Problema e Exestão. Rafaine, chefe Estado-Moss, visita o Centro Cuidado Crítico Nacional no Centro Trauma. Bem-vindos, Ximenes, Ximenes.